Olha aqui a folga dos trabalhadores. Eu já trabalhei, eu já costurei quatro sacos. Olha. É deste jeito. Eu saio. Fia. Sei não. Eu já costurei quatro sacos. Já tomou café e agora se deitar. Sei não, né? Olha o olho no chão para apanhar. Vai. Agora vamos tomar café também. Já enchimos ali um saco. Aí ele costurou os que nós tínhamos apanhado ontem. E aqui hoje nós já costuremos aqui. Olha. Eita bola. Vamos apanhar a garoba? Não? Meu pucho. Depois vai atrás de caçar o comer ali. Porque aí come, viu? Cadê? Trabalhar, meu amigo. Tá cansado, mas do calor. Tem que aprender a ir para o lote. Já vão dormir os dois preguiçosos. Dizem que já trabalharam hoje. Olha só o nosso trabalhador que eu trouxe, olha. O que é que ele fez? Já tomou um banho ali. E veio descansar, minha filha. Olha onde foi que ele fez o travesseiro. No doce do povo comer, os alfininhos, olha. Isso é que é vergonha. Tá num sono gostoso. Dona. Bora pra casa. Não. Deixa ele dormir ali enquanto nós vamos ali. Deixa ele dormir que ele não se aquietou hoje. Tava com calor. Aí tomou um banho, ó. Ali no custo das ovelhas. Tá descansando. Quando nós for, nós pega ele. Que Deus não chame. Esse menino velho, que é vergonha. Então, vamos lá.